Olá do meu jardim, tudo bem com vocês? Abra uma postilha na página 41 Está escrito assim As vacas do murral Quando passaram perto do murral Maria e Teresa viram que as vacas Podem ter várias cores de pelo E algumas podem ser magadas Além disso, perceberam que todas Vivem juntas no mesmo lugar Cada uma do seu jeito Na postilha de vocês Tem um anexo 11 Que tem algumas imagens Olha só Tem algumas imagens das vacas Você já viu uma vaca de verdade? Observando elas assim Vamos relembrar lá na história dos quatro guardiões A vaca Ela é maior do que o buro O que o zuro Ela é menor do que a gata mila Será que ela é maior ou menor? Observando assim Elas parecem ser todas Iguales ou não? Algumas estão em uma posição Outras caminhadas com outra posição O que vocês vão fazer agora? Vão destacar esse anexo E nós vamos descolar lá na página 42 Cole as figuras Cole as figuras de vargas Organizando-as em dois grupos De acordo com o que elas têm de parecido Então vocês vão observar no ar? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar Descarcar o anexo e vai colar Ou vocês podem usar dois primeiros Ou vocês podem colar Elas Das posições iguais Ou Das manchas iguais Ou diferentes Aí vai ficar a critério de vocês O importante É colar elas lá De acordo com O que elas têm de parecido Agora nós vamos lá para outra imagem Pessoal Agora na página 43 Observe a imagem Vocês estão vendo que tem duas imagens Aqui de dois animais Olha lá Qual dos animais As imagens abaixo Apareceu no livro Os quatro guardiões Vocês lembram da história? Qual que apareceu? O burro Ou o cavalo O que vocês vão fazer? Contorne esse animal Que apareceu na história Então vocês lembram, né? O animal que é Então se vocês acham O burro Vocês vão contornar O burro Será que é o cavalo? Se for o cavalo Vocês contornam o cavalo Converse com seus familiares O burro e o cavalo São parecidos? Pessoal Olha só O burro e o cavalo Eles são iguais Eles são parecidos Quantas patas eles têm? Vamos contar? Uma Duas Três Quatro E o cavalo? Um Dois Três Quatro Os dois animais Eles têm quatro patinhas Os dois animais têm quatro patas E as orelhas? São iguais? Vamos contar? Uma Duas Uma Duas Bom Os dois animais Que têm duas orelhas Mas o tamanho É parecido? Ou não? O do burro é maior? O do cavalo é menor? E o rabo? O rabo dos dois São iguais? Quantos rabos eles têm? Ó Um E um São iguais? Não, né? Esse é mais curtinho E esse É mais comprido Agora, pessoal Deixa eu ver se vai Já pode escrever aqui A palavra burro E a palavra cavalo Qual que é a primeira Da palavra burro mesmo? Ó A linha B Ó E depois do P É a letrinha U E depois do O V É a letrinha R Lembrando quando Esse somzinho é muito forte Tem dois R's E ó U R A próxima letrinha É a letrinha O Agora a palavra cavalo A primeira letrinha Olha só O somzinho dela Ó Qual o somzinho que é? É a letrinha C E depois do C C Cá É o somzinho Da letrinha A Cá V Qual o somzinho Que é esse somzinho? A letrinha V Cá Vá Depois é a letrinha A Cá Vá V Qual que é o somzinho Que é a letrinha Que a nossa letrinha Vai lá para o som da boca A letrinha L Cavalo E a próxima letrinha A letrinha O Pessoal Na costilha de vocês Tem um anexo 12 E aqui pessoal Tem uma imagem Olha Que imagem que é essa daqui Olha só Observe lá E aqui abaixo Nós temos o que? Um quebra-cabeça E vocês vão destacar Esse anexo E vai montar o quebra-cabeça Até ficar parecido com essa Imagem Então vocês vão poder brincar Com o papai, com a mamãe Com a família de vocês Montar Até ficar parecido com essa imagem Um beijo para vocês E até a próxima aula Tchau 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 Tchau